Escute, tudo isso que você está passando, Deus vai usar para te levantar neste lugar, aleluia. Deus vai usar essa necessidade que você está enfrentando para destravar, destravar um grande propósito na tua vida. Esse lugar que você se encontra não vai ser o teu fim não, é o recomeço de Deus para você. Então segura aí que eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus que os melhores dias, os dias mais incríveis estão chegando para alegrar o teu coração. Erga a tua cabeça e se prepara para viver uma virada ainda esse ano, porque Deus está cuidando de tudo e vai usar tudo isso que você está enfrentando para destravar esse propósito. É o destravar de Deus na tua vida, te prepara para viver os melhores dias da tua história. Em nome de Jesus, se você crê, toma posse, confirma nos comentários.